Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente Tô no meu quarto e eu vou fazer um vídeo da cor do esmalte que eu usei no dia que me perguntaram Então eu vou mostrar, aproveitar e mostrar como é que eu faço a minha unha Dá um barulhão aqui que eu moro em frente do meu vinílio, mas dá tudo certo Então, pra amolecer a cutícula eu não coloco na água Eu passo esse creme da Nivea Que é o mesmo que vem na latinha, só que ele veio nessa embalagem Eu dou uma polida com essa lixa, que é diferente, ela custa mais ou menos uns 5 reais Ele faz assim, ela iguala a unha Esse chama casco de cavalo, que é da Impala, mas tem de várias marcas Essa base fortalecedora da Impala também O esmalte que eu uso, que é a cor que perguntaram É caipirosca, cura-sal, que ela é cintilante E depois eu passo por cima esse cremoso da Nath Que chama Las Vegas Black Jack Vou passar o creme na unha pra dar uma amolecida na cutícula Deixo uns 5 minutinhos no máximo Vou empurrar com isso aqui, que é o empurrador de cura Agora eu vou empurrar a cutícula pra ficar mais fácil de tirar Eu sempre passo o creme, lavo a mão, né? Pra não ficar o resíduo do creme e o esmalte pegar melhor Tirei dessa mão, da esquerda Agora vou tirar da direita Eu sempre que faço a minha unha Mas eu tiro a cutícula bem superficial Aqui eu já fiz Tô passando primeiro o casco de cavalo Que é pra fortalecer a unha Às vezes eu passo o casco de cavalo com a base por cima Mas não precisa Eu vou passar só o casco de cavalo E vou passar esse que é cintilante Da Risqué, que ele chama Caipirosca Curaçal Passo no meio Depois nos cantos A camada dele é bem fina Parece que não tá meio transparente, mas tá assim Passei uma camada e já vou limpando com o palito seco mesmo Agora eu vou passar uma camada desse Por cima desse que ele é cremoso Que é o Black Jack Las Vegas da Nath A diferença Esse já tá com o Black Jack da Nath E esse só tá com o da Risqué, que é o cintilante Tô meio que viciada nessa cor Tô adorando Tô adorando Tão bonita Terminei de passar E antes de limpar com a cetona Eu passo óleo secante Aí eu passo óleo secante Aí eu passo em todas É bem mais fácil Então vamos fazer Vamos tirar o O que borrou, né? Sempre faço de tudo pra não Borrar tanto Mas é meio impossível Minha mão toda suja teve Ótimo Sempre passo aqui em cima pra tirar Gente, sou eu que faço minha unha Não sou manicure Mas eu adoro Aprendi de tanto que eu faço em casa sozinha Já sai Passando óleo secante antes A mistura da cetona Com óleo secante o palito desliza melhor Não sei se dá pra ver no vídeo Eu que faço o pé da minha mãe também Quando ela não vai na manicure Eu demoro mais ou menos uma hora Mas é o fato, gente Terminei Eu vim mais mostrar as cores Do esmalte que eu usei Que me perguntaram, né? E no blog que eu tenho É bem simples E eu deixo todas as fotos lá Com o que eu usei E se você gostou desse vídeo Dá um gostei pra mim Inscreva-se aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo